Tem um coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Limper-se para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Passar a noite em claro dentro de ti Peixe Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor à luz Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Para sempre dentro de ti E as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia Todo dia te ver passar Tudo viver ao seu lado Com o arco da promessa Com o arco da promessa Do azul pintado pra durar Abelha É de viver Para ser o que for E ser tudo E ser tudo É mais que sagrado, meu amor É mais que sagrado, meu amor Para pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva Pra na chuva dançar E andar junto O destino O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo Gratifies Conclusão Paraca 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 ans Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz o teu suor Lembrar que o sono é sagrado E alimenta de horizontes No tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser tudo Laralauê 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 Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem Falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo Que foi o tempo que a lua virou Me dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor Eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma Desafoga, vem realiar Me semece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz Me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz O que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer 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 Meu pai não tinha educação, ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar, todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão Chorei meu pai, disse boa sorte, a mão no meu ombro, em seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar Chorar vai me fazer, sofrer Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber Não botava nem o pé na escola, mamãe lembrava disso a toda hora Todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer, meu pai eu me lembro, não me deixe esquecer Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei De cor E então um dia uma forte chuva veio, e acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Queria jogar, mas perdi a aposta Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha Toda noite a minha mãe orava, Deus era em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei meu pai, disse boa sorte, a mão no meu ombro, em seu leito de morte Marvin, agora é só você, e não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei De cor Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o dinheiro, e eu fiz o meu melhor, e a vida é pra valer, eu fiz o meu amor Dav 36, por favor, você quer me fazer sofrer kunt dar uma dor em cima, e você Bat 49, durante o que eu vi, foi suaagem do siècle Livre 1820 dream una vez, para a sua recommending E aí Pedro, a vida funciona Você tem depicted O MIT, digamos, que você tem encounters De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deu Do regalo de terra que o teu doço ajeita E dorme sereno no serebo sonho De onde é que salta essa voz tão lisonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgata a arte deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ah, é lo aia Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras A estrada de pedra que passa na fazenda É seu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E assenta os corações E assenta os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras E espumas, ondas, águas do teu mar E de onde é que vem Esses olhos tão finos Vem da capina Onde o sol se tenta E de onde é que são Dessa voz tão risonha Dorme serena Não serena Não sonha Dorme serena E sonha Foi assim tão de repente Acontece nos milagres Nossos olhos se encontraram Se falaram sem falar E o mundo parecia Tão pequeno em nossas mãos Um convite em teu sorriso Um desejo em meu olhar De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor Foram tantas noites encantadas Na magia desse amor Foram tantas noites encantadas Foram tantas as loucuras Tantas juras em silêncio E pra que usar palavras De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor Se esse amor é como um sonho É fantástico sonhar Em teus braços despertar De repente o amor De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um minuto fatal De repente o amor De repente o amor como um raio na escuridão Uma doce loucura sem explicação Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um te quero e um beijo e um sonho pra começar Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo para o coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Somos nós Somos quem podemos ser Somos que podemos ter Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer Eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro O que era raro ficou comum Um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento Um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser Somos que podemos ter Música Música Um dia me disseram Que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram Que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem dúvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Também tem Somos quem podemos ser Somos que podemos ter Cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Cara que pega você pelo braço Esparra em quem for que interrompa seus passos Estar do seu lado pro que der e vier O herói esperar por toda mulher Por você lincar o perigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito E depois do seu jeito E depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Se causa calor De manhã você do seu peito De manhã você acorda feliz De manhã você acorda feliz Num sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo e pra você Que te faz feliz Que te faz feliz E te adora Que enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que sempre te espera Sorrindo Quebra a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta E reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Gosto mais de te ver Leozinho Caminhando sobre o sol Gosto mais de você Leozinho Parra de sim triste ser Leozinho Meu coração tá só Basta encontrar você No caminho Um fiote de leão Raio da manhã Abraçando-me o leão Como um irmão O meu coração é só O meu coração é só Pai de toda a cor E quando ele é duro É um leão Gosto de te ver Gosto de te ver Entra numa Gosto mais de te ver Leozinho Gosto de te ver O barra de sim triste ser Leozinho O meu coração tá só E o barra de sim triste ser E o barra de sim triste ser No caminho Um fiote de leão Ai o da manhã Arrasando-me o leão Como um irmão O meu coração é só Pai de toda a cor Quando ele é duro É um leão Gosto de te ver O sol e o zinho De te ver O crânima Tua pei Tua lux Tua juba Gosto de ficar O sol e o zinho Tinha minha juba Desça perto de você E entra numa Eu ouvo o cara A noite clara Sem entregar no sono Me visitando Sobre o que de fato Aconteceu Eu até pensei Que fosse terminar Na cama E como era De costume Entre você e eu Eu fiz de tudo Quase era tarde Foi porque eu podia dar Você não entendeu Eu quis e fui E você com medo Me tirou onda Pois agora Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Lá é noite Vim de eu Aqui pensando Outro cigarro Atrás do outro Fumo sem parar Da janela Vejo dança Com chichinão No meu peito Coração parece Muzinão Eu fiz de tudo Mas era tarde O voo que eu podia dar Você não entendeu Não entendeu Eu quis e fui E você com medo Me tirou onda Quase agora Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Quem não quer sou eu 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 Pois é Quem não quer sou eu Vai à noite Vem um dia Eu que pensando Um cigarro Atrás do outro Fumo sem parar Da janela Vejo dança Cogestionando No meu peito Coração Parece Cozinar Eu fiz de tudo Mas era tarde Foi o que eu podia dar Você não entendeu Não entendeu Eu quis e fui Você com medo É Tira onda Pois agora Quem não quer sou eu Pois é É Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Amém Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pois é Pois é Música Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Abriu minha visão O jeito do amor Tocando, tempo, tempo, tempo Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim Não é questão de aceitar Sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão O jeito do amor Tocando pé no chão Tocando pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar De ciúme De ciúme de você Você me fez falta Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sim Não é questão de aceitar Sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sim Não é questão de aceitar Sim Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa E é tão mais fácil quando Tem você pra dormir junto Tem pra acordar junto Viver junto Tem você pra me contar Dos seus dias seguros Se não tem ausência e saudade Tem lembrança de felicidade Tem guarda-roupa vazio Sem teus tons escuros Tô esmagada Dói sem tanto te lembrar Dando voltas e fazendo meu mundo bambu girar Mas tu sabe que meu peito Tem sua falta do teu fogo Nosso jeito torto de seguir Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Fazendo amor Me dizendo besteira Me diz todo segundo que ser liberdade vem de dentro Diz então por que tuas amarras me machucam Eu sei nossa verdade é bonita Lealdade é coisa rara Abandonando todas as defesas Distribuindo minhas cartas em todas as mesas Fazendo carnaval em terça-feira Me dando amor e fazendo besteira Não duvide do amor O amor que tenho É imenso e distante de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim Não duvide do amor que tenho É imenso e distante de mim Tuas asas são teu movimento Quero as minhas no vento assim É imenso e distante de mim É imenso e distante de mim É imenso e distante de mim Eu não consigo imaginar a vida Sem amor O amor sem dúvida alguma é a coisa mais importante da vida E quando a gente ama tudo Tudo tá lindo É imenso e distante de mim 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 Amada amante Amada, amada, amante Amada, amada, amante Maestra do Adolais, Opiança E você, amada, amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que espode no meu peito E supera o que já fez Nesse mundo diz amante Só você, amada, amante Faz mundo de mais dois Amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, 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 amante Amada, amada, amante Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora, sem amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero um amor maior Amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Sem amor a qualquer hora, sem amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior Amor maior que eu Quero um amor maior Amor maior que eu Maior maior Amor maior que eu Amor maior que eu A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Eu gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Nas águas do seu mar Deseja Para tudo o que vem Flores Brancas Paz e irmãs Já Cresça Música Música Independente do que aconteça Música 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 Agora, que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora, que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho E agora, que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando te encontrar Vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou e me atirou E me deixou aqui sozinho Hum 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 Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Erguiu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou daquela vez como se fosse o último Amou daquela vez como se fosse o último E atravessou a rua com seu passo Com seu passo bebado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse um máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes flácidas Sentou pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bebado Morreu na contramão atrapalhando o sábado E se fosse tomando atrapalhos O Brasil, meu Brasil, brasileiro Um mulato e zoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, que dá pão, colei, o que faz, ginga O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor O Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no Congado O Brasil, pra mim, pra mim Pra mim Deixa cantar de novo o trovador A nela e fora a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ter essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado O Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Brasil Pra mim Pra mim, pra mim, pra mim Pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede O Brasil, pra mim, pra mim, Brasil É o Brasil É o Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil, brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim, pra mim, pra mim, Brasil Aplausos 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 Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Sou lindo por dentro Tô rico de sonhos Tenho a alma jovem e a rua pra andar Paixão e ternura pra te namorar E o bom Deus do céu Pra perdoar os meus pecados Dinheiro no bolso Saúde perfeita A cabeça aberta E tudo no lugar Só falta uma coisa Pra me completar E eu tô olhando Pra ela Ei, você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Tudo isso vale nada A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Se você não casa comigo Se você não casa comigo Tudo isso vale nada Se você não casa comigo A felicidade é conversa fiada Traz a caneta e diz Aonde eu assino amor Ainda eu assino amor Ainda eu assino amor Nada ficou no lugar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha Pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha 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 Eu quero partilhar Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida é boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício E eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira até que o tempo se esqueça De pra frente volte atrás milhões de anos Quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você Eu sei mulher, não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco e as jurantes não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo Existe nós Também perco meu rumo até meu canto Fico ouvindo e desconfio que esse mundo já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois De varar madrugada Esperando por nada De arrastar De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Tem de ser melhor Tem de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Nós fizemos Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Tenho de ser feliz Tenho de ser feliz também Depois Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E de mim Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje 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 E vou, hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença me deixa feliz Só hoje, hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença me deixa feliz Feliz Só hoje Sei que um dia eu vou manter Por enquanto eu vou soltar a guarda Quem lembrar do lado tem, mas é só quem vai e vem estrada Quem me disse quem eu sou, aliás mãe abraçou, de graça é te ter Você não está nesse trem Você tem que ir além Transcender Ser livre Ser livre assim Você tem que ir além 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 Em mim Onde a máquina me leva Não há nada Horizontes e fronteiras São iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida Nessa estrada Só precisa de uma sombra Pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente A velocidade chora Não vejo a hora De voltar pra casa A luz do teu olhar No fim do túnel E no espelho A minha solidão O céu da ilusão Que não se acaba A música do vento Que não para Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar Contigo agora Esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Lá, 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 Era uma vez, o dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas já o putão Dava pra ser herói, no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que ela mora no caminho E não no final Entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube Nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada Sou errada Sou levante Sempre na estrada Sempre distante Tô errada Enquanto o tempo Me deixar Errada Enquanto o tempo Me deixar Já sei Desembar Trado sem saber De seus peixes Suas pernas Se eu não respirar Desse mar Desse mar Esistei em rir Alfaga Desembar Desse de luz Mas é só Pra me arrumar Sou errada Sou errada Sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Passar Errar enquanto o tempo me deixar Passar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto